No interior da casa, um amontoado de objetos e muita sujeira. Entre roupas, papéis, seringas, o local tem sido utilizado por usuários de drogas. A casa vem sendo refúgio da marginalidade há cerca de três anos. E o que mais tem incomodado são os transtornos que vêm sendo causados. O número de furtos na localidade, no bairro Jardim das Avenidas, tem aumentado. Na rua, em que é localizada a residência, alguns moradores foram lesados, já que diversas residências foram alvo dos marginais, que se abrigam no local. E agora, já cansados, a comunidade quer uma providência. O problema é crítico mesmo. Até, inclusive, já acionei a PM várias vezes, não adianta ter desenho ali. Olho por dentro da casa, não acho nada, às vezes acho e não consegue levar. Porque daí não tem o dofalagrante neles. Então, é usado de droga, tu veja de tudo. Então, eu já peguei de um ponto, basta, chega, vamos deixar a vizinhança dormir tranquila. Eles estão continuando o caminho deles. Eles vão usar a droga em outro lugar, lá para o morro, para onde eles quiserem. E aqui, eu quero que alguém tome alguma providência, né? A casa fica localizada na rua Flor das Laranjeiras. Segundo moradores, a residência é propriedade de uma mulher moradora do município de Tubarão. Enquanto isso, sem fiscalização e abandonada, a casa vem sendo abrigo de usuários de drogas. Um deles, inclusive, foi encontrado pela nossa equipe no momento da reportagem, mas não quis dar entrevista. Segundo o usuário, ele quer se tratar em uma clínica. E para isso, a própria comunidade vem buscando ajuda. Ele disse, não, quero uma ajuda de vocês mesmos para ver se eu consigo me internar para sair dessa vida. Eu quero ver se alguém vem aqui, conversa com ele. Tu quer se internar? Então vamos levar. Eu estou aguardando alguém, que ele está ali, está esperando. Ontem à noite mesmo, ele estava com fome. Eu trouxe um lanche para ele ali, chorando, que queria se internar, que a família dele não quer mais saber dele, porque eles têm medo de entrar em casa, vender tudo. Mas, enquanto isso, outros usuários e marginais têm cada vez mais conhecido e utilizado o local abandonado para fazer bagunça. Com isso, os moradores clamam pelo fim dos transtornos, antes que a comunidade seja ainda mais lesada pelo descaso e pela marginalidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto